Vamos falar agora de um projeto social muito bacana, gente, criado há quatro anos, que leva comida a quem precisa. Mas não só isso não, viu? Ele é mantido por meio da solidariedade. Hoje, o projeto social Invisíveis está parado, está precisando de doações para continuar. A gente foi conhecer um pouquinho mais sobre essa iniciativa, que está aberta, inclusive, a parcerias com empresas. Rodô. Um trabalho que exige amor, doação e muita empatia. Afinal, nas ruas, ele se depara com muitas histórias difíceis. Lembra muito uma família que a gente atende desde que as crianças nasceram. E são quatro galeguinhos do Zóio Azul, assim, que são incríveis as crianças, né? A gente tem uma história muito legal também de uma senhora lá do Alicrim, que ela morava numa comunidade muito barra pesada, e ela não cedeu aos traficantes, né? E eles incendiaram o barraco dela várias vezes, incendiaram os cabelos dela. Ela tem uma bala alojada aqui na cabeça, e ela é incrível. Mas a rua emociona muito. Emociona muitas vezes. Eu preciso engolir muitos choros, porque mesmo não absorvendo, eu posso dividir tudo com eles, mas eu não posso absorver. O Márcio é idealizador do projeto social Os Invisíveis, que surgiu em 2020, em plena época da pandemia. Desde então, ele segue firme na missão de ajudar o próximo através da doação de quintinhas. A cada semana, ele distribui cerca de 200 marmitas de almoço, para pessoas em situação de rua, em vários bairros da cidade. A base toda do projeto vem da pandemia, onde nós não paramos um dia em casa, porque estava bem difícil na rua para os moradores, todos os pontos comerciais da cidade fechados, não tinham onde eles conseguirem alimento, então a gente começou lá e nos firmamos. Nos firmamos, é um projeto bastante sério, e estamos até hoje, quase quatro anos e meio, estamos perto de bater quase 100 mil refeições distribuídas. A cozinha da casa dele é onde tudo acontece. Com a ajuda da esposa, eles recebem as doações, produzem as marmitas e organizam tudo, um gasto médio de 3 mil reais para cada doação. Esse projeto não é um delivery de alimento para os moradores em situação de rua, porque nós acolhemos essa turma, a gente quer escutar, a gente conversa muito, a gente faz diversas campanhas, além do alimento também, a gente faz campanha de agasalho, faz campanha de kits de higiene, campanha de leite, campanha de sandália havaiana, de chinelos, de calçados, enfim. A gente procura atender um pouco essas necessidades da turma na rua. Hoje o projeto está literalmente parado por falta de doações. As panelas estão vazias. Só para ter uma ideia, o Márcio não vai para as ruas fazer as entregas dos alimentos desde abril, ou seja, há quase dois meses. Para 200 refeições a gente precisa de 13 quilos de feijão, 13 quilos de arroz, 25 quilos de proteína, ainda tem óleo, sal, tem os produtos de limpeza, porque tudo isso precisa ser limpo, o chão precisa ser lavado, tem os panos de louça também para lavar. Além de todo o empenho do Márcio, o projeto só acontece quando as doações chegam. E qualquer ajuda é sempre bem-vinda. Quem puder nos ajudar, empresário do setor de água, se quiser entrar com a gente nessa parceria do bem, estamos aqui abertos, a turma dos alimentos também. E você que está em casa, que não tem um projeto que você ainda doa, que tem vontade de participar, além de você poder participar com qualquer um desses materiais, desses produtos, você pode vir até nós também trabalhar como voluntário. Tenho certeza que uma vez aqui participando, levando esse amor todo para os nossos irmãos na rua, você não vai mais sair não. Aí, né? Dá para ajudar da forma como você puder e quiser, não só em relação às doações, mas também como trabalho, mão de obra, né? Esse trabalho voluntário também que é super importante para que tudo aconteça. Então, está aqui embaixo o Pix para quem quiser ajudar, que é o telefone do Márcio. Você já aproveita, fala com ele, tira suas dúvidas a respeito desse projeto, que ele está desde o início, né? Ele pode também te auxiliar para quem ainda está querendo participar e tem alguma dúvida. Está aqui, então, o Pix ou o telefone aí do coordenador do projeto Invisíveis. Então, vamos lá.